Hã? 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 H 7, 5, beleza, só pra ficar mais claro de novo, isso aqui até me lembra o vídeo que eu fiz fazendo um estádio, sim, eu já construí um estádio no Minecraft, uma das obras maiores que eu já fiz do jogo, demorou muito tempo pra se fazer, se você ainda não viu, tem um vídeo de eu fazendo, na verdade mostrando ele, porque eu não cheguei a fazer todo ele em vídeo, mas eu mostrei todo ele num vídeo que vale muito a pena conferir, tô deixando aqui na descrição, é um dos episódios lá na série Minecraft City, na qual eu construí uma cidade, então se você ainda não viu, confira aí que vale muito a pena, o link tá aqui na descrição, vai mostrá-lo mais aí, e confira o vídeo desse estádio, mega gigante, eu construí ele desde o zero, demorei muito tempo, mas eu fiz ele muito bem feito, fiz várias coisas automáticas nele, fiz cada detalhe muito bem trabalhado, era um estádio de futebol, realmente, demorei muito pra fazer, mas ficou muito épico, muito sensacional, então caso não tenha visto, dá uma conferida depois aqui na descrição do vídeo, aí mostrá-lo mais aí, confira que valeu muito a pena, realmente, é um vídeo que foi muito trabalhoso fazer, mas o resultado foi realmente impressionante, e vale muito a pena conferir, então caso não tenha visto, confira depois aqui na descrição que vale a pena. Isso aqui leva onde, caramba? Nossa, é tanto corredor, caramba, é corredor pra tudo quanto é lado, aqui tem a mesa bedrock aqui embaixo, acho que esse, esse caminho deve levar pra dentro do campo, é isso? Nossa, é, pera aí, isso aqui dá onde? É, não, realmente tá pra usar o mapa como um labirinto também, né, não é só pra... É, tá, nóis, hein, caramba, tá, isso aqui tem, ah, o negócio é aquecimento também, eu já tô dentro do estádio, nem sei se eu já estou dentro do estádio principal ou não, faça a mínima ideia que eu tô. Tá, isso aqui é a escassaída, hein, eu tô perdido, hein, me ajuda aí que eu tô perdido, hein, acho que eu tenho que ir pra cá, exatamente, é pra cá que eu devo ir, pelo menos eu acho. É pra cá? É pra cá, não, não é pra cá não, tá errado, tá errado, tá errado, volta lá, caramba, onde é que eu vou? Tá, eu vim de onde? Vamos tentar achar onde é que a gente veio. De lá, né, exatamente, não, vimos dali, então vamos pra cá agora, acho que ali é o campo, cara, como eu falei, é a labirinto, é uma coisa pra se perder nesse negócio, ela tem que dar um mapa, tá ligado, cada pessoa que vem assistir um jogo nesse estádio, ela recebe um mapa pra não se perder no negócio, tá ligado, ela tem que pegar um mapinha ali, ó, ela tem que pegar um mapa, trazer um GPS, pode trazer de casa um GPS, eu comprei um GPS no próprio estádio, aí você usa o seu GPS pra não se perder, que o negócio é absurdo de tão complexo. Olha o tamanho do negócio, hein, nossa, muito bonito, tem muito bem detalhado, bom, vamos entrar voando que eu não faço a mínima ideia como que entra pelas portas, né, vamos tentar sair por aqui mesmo, temos aqui um telão legal, que tem ali, tem exílio de saída também, exatamente, legal é que a bancada é gigantesca, e o bom é que é bem projetado, no caso você senta aqui ou senta em qualquer parte da bancada e você consegue ver muito bem. Legal, ó, aqui tem uma área mais VIP, ó, uma área aqui com, digamos que até um estofado, né, digamos que seria um estofado, acho que é pra simular um banco um pouco mais confortável isso aqui, o que que tá escrito aqui? Saída também, bom, essa saída leva pra onde? Eita, não, isso faz a mínima ideia pra onde é que eu tô indo, aí vamos, 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 tem a estrada aqui, que que é isso? Como é que você senta aqui, que que é isso? É estrada? Que que é isso? Bom, o que que é isso? Isso aqui é saída também, vamos embora, vamos embora, vamos continuar andando, saída, até em português também, isso com acento, ó, foi o brasileiro que fez esse mapa, legal que tem grama aqui, mas custa botar a terra aqui, mas vai fazer um cimento, colocar um cimento aqui, mas que beleza, esse cara deixa o negócio em grama ainda, mas o que que é isso? Ô velho, onde é que é essa bilheteria aqui, me ajuda aí, hein, onde é que fica essa bilheteria? Eu quero saber dessa bilheteria que eu ia comprar o ingresso, olha que coisa bonita, hein, caramba, ficou da hora aqui, como se fosse a cor do time, né, o preto, o branco e o amarelo, pra simular aí a cor do time, não sei que time os caras quiserem representar, ou se quiserem representar algum time, nem necessitamente, mas acho que é pra simular a cor do time esse negócio, e isso é que leva aonde? Tá de terra ainda, tão fazendo? O que que é isso aqui? Vamos botar um concreto aí, botar uma parede aí, mas que beleza! Ah, isso aqui é sem dúvida um labirinto, mas onde é que isso aqui vai levar, caramba? Vambora, hein, realmente o mapa é bem legal, o mais legal é pra esses caras que usam, tipo, pegam um programa lá que consegue transferir um mapa pra outro mapa, porque se você tiver uma cidade, você pode pegar esse mapa aqui e jogar na sua cidade, tem um programinha, não sei exatamente qual é que é, mas que faz isso, você pega, ó, agora sim, chegamos aqui na terra dos jogadores, maravilha, a galinha jogadora que eu vou jogar, passei pra você, mentira, vai galinha aqui, vai galinha, pula! É, 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 é uma ovelha, é, é, é o que é a ovelha? É a galinha, ô caramba! Bom, o que que é isso? É a galinha, não, a ovelha! Ó, sai pra lá, sai pra lá, vai embora, tá fugindo, pega a galinha, pega a galinha que tá correndo o campo, pega a galinha, pega, pega, pega pra lá, eita, tá correndo o campo aqui, ó, para a galinha! Ó, tudo bem? Tudo certo com você? Tudo beleza? O que que tem aqui embaixo? Vamos quebrar um pouco pra ver? Ah, não, aqui cai no infinito, uou, não, 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 sobe, 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 uou, caramba! Cai aqui no infinito, então como eu tava falando, existem alguns modos que você pode, tipo, negócio que você trabalha no mundo, você consegue converter, converter não, mas sim, copiar uma coisa de um mundo pra outro mundo, Então, quem tá construindo uma cidade, tipo, tiver alguma, tipo, sei lá, uma cidade, é legal pegar um estádio desses aqui, colocar na cidade, realmente, fica bem legal, saída pra cá e saída pra lá, eu vou sair por aqui, que eu sou diferente Tá a entrada, lá e lá, saída aqui e aqui, tocha, iluminada pra caramba, você quer pegar fogo aqui, o cara passa um cabelo, pega fogo no cabelo aqui na monte de tocha, pra que tanta tocha, caramba? E aí, porra, que vambora, 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 partiu, partiu, partiu! Tá, deixa eu ver lá mais o outro lado ali, tem mais algumas coisas que eu não mostrei nesse lado daqui, vamos tá vendo bem Ah, nossa, eu nem tinha visto, tem uma piscina também, nossa, que sensacional, hein, nem tinha visto, desce aí, desce aí Tá, essa aqui é a entrada leva onde? Ah, pirâmide aqui desse negócio, tá, abre a portinha, pra que tanta porta também? Por que isso aqui eu não coloco uma porta, não? Coloco 300 portas, aí tem aqui o camarote, aqui ó, ostentação! Olha só, no camarote aqui, eu curti a natação ali, o César Ciolo nadando ali embaixo, só que não, né, mas ele fica nadando ali, o cara fica curtindo no camarote Pegar e fazer a volta e entrar pro local que eu deveria ter entrado, desce aí, desce aí, desce, desce, desce Boa, entrada aqui pro público Pra lá em cima é público também, só que lá é camarote Lá é ostentação Bom, isso aqui leva pra onde? Isso ali leva pra saída E tá aqui, ó, tá aqui Tem monstros aqui, tô escutando barulhos Só que da hora, é uma piscina com telão lá Pra tá vendo o replay das natação ali Coisa bonita E aqui tem o negócio do pódio aqui, né Pra dar o troféu pra quem ganhar Aqui o primeiro colocado O segundo e o segundo ou o terceiro, né O Céia deveria ter feito um pouco mais baixo Tipo, vou arrumar aqui, vou fazer um negócio pra bonito Primeiro colocado é assim, ó Aí o segundo é assim, ó E aí o terceiro é assim, ó Agora assim ficou, apesar que ficou mais feio assim Mas porém ficou mais correto, né, como deveria ser Ó, fiz uma subida aqui, ó Coisa bonita, hein Primeiro colocado, segundo e terceiro O primeiro colocado é aqui, ó, coisa bonita, hein A coisa linda aqui, ó, primeiro colocado Joga fora esse bloco aí, ó, coisa bonita demais Tá legal Esse aqui é interligado também ali A piscina bonita, hein Uou, aí que coisa da hora Tá, sai, 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 levanta aqui Vambora, vamos aqui pro outro lado Vamos ver o que tem pra cá Tem quartos aqui? Que negócio, nossa, que uma prisão Eita, uma prisão aqui Ceterrada, hein Que que é isso? Você botar uma prisão ali pra que é isso aí? Aqui é a saída Vamos ver o que mais tem pra cá Uma prisão pra que fazer Ó, tudo com prisão Os caras ficam presos aqui É confinamento, é Confinados, coitado Vou subir por aqui mesmo Uou, o que é isso aqui? Ô, esqueleto Esse aqui é o local de vocês Que é a criação de monstros, hein Caramba, olha só que da hora aqui por baixo Nossa, quanta coisa, hein Explode aí Não, tô no criativo, não vai explodir Nossa Sensacional demais Eu vou dar onde? Se eu quebrei essa aqui, eu saio onde? Tá aqui É hora livre de novo E vamos sobre o VAC pra ver Tem até o muro sendo feito Mas dá pra ver que tá bem legal mesmo Só o estádio maior Que ainda não tá feito Mas aqui o estádio menor E a piscina de natação Já está tudo certinho Tudo perfeito Tudo muito legal Mas tá aí A maior quantidade de tempos Que já demoraram pra fazer isso, hein Demoraram muito mesmo Então deixa eu conferir a iluminação Será que é bem iluminado? Se eu pegar e colocar de noite Ele vai ficar bem iluminado? Deveria ficar Porque tem tocha pra caramba Tem as duas mil tochas aí De tanta tocha Vamos botar aqui um Um time set Time set Oito Oitocentos aqui Anoiteceu Tá, é um número inválido Assim Foi? É, mudei Não sei pra que tempo Bota Time set Nove, nove, nove É um número inválido Beleza, escureceu Dá pra ver que ele ficou Uns pontos escuros aqui, ó Mas em geral Tá muito bem iluminado Pelo tamanho da construção Ficou bem iluminado Mas vou finalizando Esse vídeo por aqui Se você gostou E quiser dar longe O download está aqui na descrição Olha só Restricto e interrompido Então se você gostou Deixa eu gostar aí no vídeo Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Pra tá pra receber os próximos vídeos E claro O download você encontra Aqui na descrição do vídeo Também confira aí o vídeo Que eu mencionei Do incrível estádio Que eu mesmo construí Se você ainda não viu Link tá aqui na descrição Confira aí que vale muito a pena Então é isso aí E Tchau 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 Tchau